Caraca, os meus filhotinhos estão lá na frente, eles não tem medo do perigo. Tô chegando aqui próximo deles, infelizmente eles perderam a mãe, eu tô aqui como um pai solitário. Tô próximo deles aqui. Pessoal, vamos indo. Cuidado, a gente já escutou aqui Carnotaurus em volta. Vamos ficar atentos, eles estão por aqui ainda. Tá, tá chegando aqui próximo, beleza. Vamos chegando aqui próximo aos outros. Tem, pelo que eu tô vendo, um riozinho ali na frente, atravessando aqui essa florestinha. Vamos ficar bem em silêncio agora. Os Carnotaurus estavam por aqui. Chegamos aqui no pântano, já vou ficar atento, observando ao redor. Vou deixar eles tomarem água primeiro, até porque eu não tô com tanta sede assim. Vou ficar observando aqui. Qualquer coisa eu já ameaço. Ó, o pequeno tá aqui. O pequeno não, né, já é quase do meu tamanho. O outro que é o pequenininho lá, é a fêmea. Ó, acho que acharam com medo. Vamos seguir aqui então, pessoal. Eu escutei Carnotauro pra cá. Tem alguma coisa ali na água. O que é aquilo na água se balangueando? O que é aquilo lá? Caraca, parece ser, sei lá, um drill. Eu não tenho certeza. Vou ameaçar. Pode ser algum predador. É um Carnotauro, eu acho. É um Carnotauro filhote. Mas eu não sei exatamente. Tá, vamos correr pra cá. Vambora. Vamos lá, filhotes. Temos que sair daqui. Já tá começando a ficar perigoso. Mamma mia! Eu tô utilizando o faro agora pra ver se eu consigo localizar uma comida por aqui. Eu poderia muito bem comer essa graminha que tá embaixo de nós. Até vou dar umas mordidas. Mas é que ela não enche tanto. E a gente já tá precisando, ó. De um pouquinho pelo menos. Um pouquinho mais. Isso aqui não vai ser o suficiente. Mesmo assim, eu vou dar umas mordidas aqui. Enquanto eu procuro aqui ao redor. Vamos utilizar o faro de novo. Vai, farinho. Funciona. Vamos ver. Tá, tem água ali do lado. Que daqui a pouco, aliás, eu tenho que tomar. Mas comida mesmo não tem por aqui. É, não tô achando aquelas frutinhas. Tá, tudo bem. A nossa galera tá tudo aqui reunida. Aqui os nossos filhotes, todos eles. Ah, tem uma plantinha aqui, ó. Ou será que... Ah, não. Essa aqui não dá. É, eu achei que ia ser aquelas que... Que desce. Mas eu vou deitar aqui agora. Todo mundo bem de boa aqui. Isso aí, pessoal. Tranquilão. Pegando o solzinho. E observando ao redor, né? Claro. Os meus filhotes ainda tão aqui. Bem de boa. Deitadões. Eu acho que eu vou deixar eles por aqui. O quê? Até porque a gente tá num local bem abandonado. Já conseguimos nos afastar bastante daqueles carnotauros que estavam pra lá. Ah, agora eu entendi. Eu acho até que eu vou deixar eles seguirem a vida. Porque o filhote macho aqui, ele já tá bem grandão. Tá quase do meu tamanho. Eu posso ficar, de repente, um pouquinho mais com ele. Aí depois, né? Meio que debandar aqui do grupo. Aí deixar eles viverem a vida deles. Bem de boa. Nem sei se eles vão querer ficar junto. Ó, o outro ficou lá atrás. Vambora, cara. Vem. Tá lá deitado, ó. Parece até que faleceu. Ah, estou indo. Beleza. Ih, vamos deixar. Ó, um já desertou agora. Eu falei? Os caras não gostam de ficar junto um do outro. Vou ter que abandonar aqui os nossos filhotinhos. Já querem viver uma vida independente. Tá, vambora então. Vou andar um pouco mais com eles. Aí, de repente, eu já... Eu já tomo outro rumo. Fica aí. Opa, tá passando um animal ali na estrada. E eu acho que pelo que eu tô vendo é um drill. Não tenho certeza. O outro já tá usando a lama. Vamos usar então. Vamos se divertir aqui. Aí, ó. Dá uma deitadinha bem de leve. Já vamos ficar de olho também porque... Ó, tá vindo pra cá. É um drill. É um drill. Tudo bem. Tá tranquilo. É só um drill. Aí, ó. Usando a lama. Perfeito. Aí, o bom é que a lama também ela estanca o sangramento. Uma coisa muito boa. Além também de camuflar o nosso odor. Ó, o drillzinho tá ali de olho. Fica aí, drill. Já tô ameaçando ele. Ó, já foi embora. Isso aí. Vai pra lá. Aqui é só estego, rapaz. Só tem estego. Por enquanto, eu tô aqui com os meus filhotinhos. Eles não quiseram debandar que nem o outro. Aí, tão procurando comida. Eu sei que vocês tão com fome. Vamos catar então. Vamos entrar no meio da floresta. Uma hora depois. Ih, rapaz. Acabou de chegar dois utarraptores aqui. Já vou ameaçar eles. Apareceram do nada. Os estego aqui ficaram em choque. Ó, tá cercando, tá cercando. Ó, o drill aqui do nada. Tem um drill passando de boa. Olha, eu vou... Pegaram. Ih, coitado do drill, velho. Coitado do drill. Vou aproveitar que é a nossa deixa. É a nossa deixa. Vambora, vambora, vambora. Aproveita que eles tão levando embora o drill lá, ó. Carregando eles. Ô, que, que, que? Ei, 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 ei. Qual é que é? Sai. Dá rabada. Beleza. Vou ameaçar. Ameacei de novo. Ô, vai pra lá, bicho. Ai, nossa, quase. Ah, socorro. Não, grudaram em mim. Grudaram em mim. Sai, sai. Nossa. Ai, vou acertar. Deu rabada. Boa, pegou. Ai, acertaram. Acertaram um já. Tá valendo. Vamos ficar aqui olhando, observando. Eita. O outro saiu correndo, velho. Foi embora. Mas tem um deitado ali. Vou ameaçar ele de novo. Pronto. Caraca, velho. Eu acho que tem uma lama aqui, ó. A gente pode estancar. Vamos lá, vamos estancar. Vamos correr. Aqui, ó. Tem lama. Será que dá pra usar essa aqui? Vamos ver. Vai, vai, vai. Aí, ó. Vai dar. Beleza. Vamos usar a lama aqui. Usamos a lama e estancamos o sangramento. Aí, muito bom. Caraca, perfeito. Aí, vamos lá. Ah, pronto. Ok. Aí, ó. Consegui estancar. Agora não vai sangrar. Tamo de boa. Já vou deitar aqui e recuperar um pouquinho também. Que eu tô precisando. Mas vou ficar de olho nesses outros. Ó o cara. Ó o cara que... Ah, pulou em cima de mim de novo. Caraca, do nada. Ah, socorro. Que salve. Aí, ó. Dá rabada. Boa. Pegou. Caraca, pegou ali. Conseguiu prender ele. Ali, ó. Ficou empalado. Ó. Tem mais um. Caraca, sai, bicho. Sai do meu rabo. Aí. Quase. Quase, quase. Tá bom, tá bom. Calma. Ó o Uta ali em volta. Vou ameaçar. Beleza. Tá vindo, tá vindo. Toma. Quase pegou. Quase. Ó, fugiu. Tá indo embora. Ameaçar ele mais uma vez. Beleza. Ele tá observando. Ele tá querendo vir. Ele tá querendo vir. Agora. Toma. Ah, errei. Não. Toma. Aí, de novo. Tá difícil, galera. Tá difícil. Tô tentando. Ó. Tá observando. Tá pensando. Correu pro mato. Caraca, tiraram muita vida minha. Tô todo machucado aqui. Todo ferido. Tá. E eu vou ter que ir de novo na laminha aqui, ó. Vamos na laminha. Voltar aqui. Vamos deitar. Vamos. Opa. Aqui, ó. Aqui vai dar. Agora sim. Aí, utilizando a lama novamente pra estancar o sangramento. O bom é que tem essa lama aqui do lado. Cara, do nada. Do nada apareceu os lutas de novo. Dois ainda por cima. Os dois, né. Achei que o outro tinha recuado pra sempre, mas não. Ó, tá vindo dali, ó. Voltou. Vou dar mais uma ameaçada aqui. Pelo menos o sangramento já tá de boa. Ó. Mais uma ameaçada. Ok. Já dei dois gritos pra ele. Mais que suficiente. Vou tentar ir palar esse Uta. Ele vai ver. Ah, se ele voltar agora. Se ele tentar pular mais uma vez. Aí, ele tá vindo, ó. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, ah. Quase. Ele tá tentando, ó. Ameaçou. Então, vem. Vem, então. Ó. Ele vai se preparar. Eu tô sentindo. Ele quer. Ele quer. Ó, ele quer. Ó o Drill ali, ó. Eu nem vi o Drill. Correu. Ó. O que foi isso? Tem um Carnotauro pra cá. Carno o quê? Carnotauro. Malvadões com a boca cheia de dentes. Ó, Uta aqui. Ó, Uta aqui. Ó. Peguei. Olha ele penduradinho. Caralho. Essa foi certeira. Sério. Olha ele aí, ó. Ó. Vocês tão vendo, filhotes, como é que é? Caiu já. É assim, galera. Que a gente trata os Uta Raptores. Ah, não. Ó. Manda amizade. Manda amizade. Fugiu. Porque o Carnotauro fugiu, velho. Mandei amizade ainda. Como eu tava falando, se bem que o filhote empalou o Uta Raptor primeiro que eu. Vocês já podem ver que realmente, de fato, eu posso deixar os filhotes tranquilos. Porque eles já sabem se cuidar. Posso até abandonar eles aqui se eu quiser. Mas claro que eu não vou fazer isso. E a gente tá precisando... Dois Carnotauros. Nossa. Dois Carnos. Mandei mais um grito aqui. Ó. Vão ficar em volta aqui da comida. Pra eles verem que tem comida aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Podem vir. Tem aqui carcassinha de Uta Raptor. Podem comer. A milanesa. Vamos dar mais um grito. Ó. Acho que eles viram agora. Isso. Vamos afastar. Será que eles não enxergaram a carcaça? Ah. Aqui tem outra carcaça ali, ó. Tão vendo perto do Carnotauro? Estão usando até o faro, ó. Pra procurar. Ou vão vazar. Caraca, chegou dois Carnos, velho. Do além. Ali. Ah, não. Tão vindo pra cá, velho. Que isso? Que isso? Tem comida ali, velho. Tem comida ali. Mandei socorro. Vão fugir. Foge aí, filhotes. Corre. Corre. Porque Carnotauro já é mais tenso. Pra gente lutar. Tá. Se afastamos. Beleza. Ok. Ficaram lá pra trás? Não, tá chegando aqui, ó. Tá chegando aqui. Eita, passou correndo. Nossa. Grudou. Isso. Pega, pega, pega. Aí, ó. Aê. Boa. Caraca, filhotinho monstro, velho. Deitaram o Carnotauro. O outro Carnotauro nem quis lutar. Foi embora. Muito bom. É isso aí, galera. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Conseguimos derrotar dois Utaaptores e um Carnotauro. O outro até foi embora, já desistiu da vida. Tá lá comendo, eu acho, pelo que eu tô vendo aqui. Eu acho que esse Carnotauro, ele não enxergou a carcaça dos Uta's. Aí ele veio pra cima, achando que, né, não tinha comida em volta. E aí ele aproveitou aqui que um dos filhotes tava machucado, mas não foi dessa vez. E bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Realmente, não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E valeu a todos. Não esqueça aí que a gente tá no SAS. Valeu, até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho